Essa aqui é uma cocatrice. Eu encontrei um ovo podre no chão e joguei ele sem querer, e nasceu ela. E enquanto eu tava pesquisando algumas coisas aqui nessa mesa de pesquisas, tá falando aqui que cocatrices são aves muito raras de spawnar. Muito raramente uma galinha pode colocar um ovo podre. No entanto, quando jogados, há uma chance muito rara de girar uma cocatrice. Então, meio que sem querer, agora eu tenho um bichinho de estimação. Bem, eu acho que eu preciso de um nomezinho pra ela. Também preciso de um lugar pra proteger ela, porque ela não tem tanta vida assim, mas ela é bem forte, ela consegue matar outros monstros que tão me atacando. Eu acho que eu já terminei tudo que eu queria terminar aqui dentro de casa, agora eu tenho que fazer mais coisas aqui fora. E você, camarada, tá vendendo o quê? Tá, um livro com isca 5, eu não quero não, eu não sou pescador. Apesar de ter um laguinho muito bonito aqui na minha base. Eu consegui expandir também a plantação, então ela tá um pouco maior, mas eu preciso de um jeito um pouquinho mais eficiente de colher essa plantação. Eu tô sabendo que o LG tem carros, então eu queria ver se ele consegue fabricar alguma coisa pra mim sobre isso. Talvez ele consiga fazer pra mim algum tipo de colheitadeira que me ajude a fabricar os meus pães. A minha forma de vaca tá indo muito bem. Essa área aqui da minha fazenda tá cada vez mais bonita. Falta começar a preencher as construções pra lá e pra lá. Talvez alguma ali, porque aquele canto também é muito bonito. Mas o que eu quero fazer também é começar a construir na cidade. Até agora eu não fiz nada de relevante na cidade. E muitas pessoas já construíram suas próprias lojas pra ganhar dinheiro. Eu fiz uma fazenda inteira pra colher pão, tomate, alface, pra mim fazer hambúrgueres. Incluindo a minha própria fazenda de carne. Eu quero fazer hambúrguer porque eu quero destruir esse cara daqui. Ele tá fazendo uma loja de comida aqui no servidor. E essa loja de comida tem um potencial muito grande. Isso porque o dono dessa loja é o Apu. Ele ainda tá vendendo suas torradas por 5 cobres. 5 reaisinhos apenas. Mas a partir do momento que ele começar a vender por mais e não tiver concorrência. Ele vai ganhar muito dinheiro com isso. E eu não posso deixar isso acontecer. Ele precisa de um concorrente pra cada vez mais ele diminuir os preços deles. E todo mundo ter comida barata aqui no servidor. E eu tô disposto a ter um mega trabalho pra vender meus hambúrgueres por um preço muito barato. Até porque esses hambúrgueres que eu tenho são muito melhores que as torradas dele. Mas eu vou vender pelo mesmo preço. Isso porque eu quero que cada vez mais fique mais barato essas comidas. Bom, já que aqui tá fazendo estradas, talvez a melhor opção pra mim, principalmente de locomoção, é talvez fazer os caminhos até a minha própria base. Isso porque eu tô andando pelo mato aqui e eu posso fazer logo as estradas pra minha casa. Acho que todo mundo tem estradas pra sua própria casa também. E eu acho que eu tô muito atrás em relação a isso. Porque todo mundo já tem uma loja e todo mundo já tem os caminhos pra suas casas. Tem lojas novas de mobs, loja de multiplicação de minérios, de comida e até mesmo de encantamentos que fica ali no fundo. Bom, eu não sei quem que tá fazendo esses caminhos, se é a cidade ou se é algum dos nossos amigos. Mas eu vou fazer os caminhos desse jeito aqui. Se for a cidade, eu vou esperar eles asfaltarem desse jeito, porque eu não tenho tijolos. E se for um dos nossos amigos, eu vou comprar ele fazer a estrada pra gente. Até porque ele vai fazer pra cidade de graça, mas muito provavelmente ele vai querer cobrar da gente pra fazer alguma coisa. Então eu pago. Até porque eu quase não gastei nada essa semana. E todo o caminho até a cidade já tá feito. Cara, deu muito espaço. Inclusive, entrando aqui agora, eu tô dentro da cidade. Então a gente tem todo esse espaço ainda pra construir outras lojas. Olha o quanto a cidade ainda é grande e tem espaço pra caramba pra fazer as coisas. Sei lá, cabe uma loja aqui dentro da loja do Criativo, cabe uma loja ali do lado, cabe outra loja aqui. E fora que a minha base não tá tão longe assim quanto eu pensei. Agora eu tenho uma estrada pra ela que eu vou mega rápido. E também aproveitei e fiz várias modificações nessa área daqui que ficou muito bonita. Porque essa área inteira eu tô fazendo com essa muralha. Como se fosse um andar mais em cima. Então tá muito show. Eu tô aqui inteira na minha área de farms. Só que, como eu falei, esses caminhos aqui são interessantes pra essa área minha. Porque ela é uma fazenda. Então ok, o chão batido resolve. Eu vou encontrar o LG agora e ver se ele consegue fazer pra mim. E eu vou ter que preparar o bolso. Porque eu não sei quanto que ele vai me cobrar pra fazer a estrada direto pra minha casa. Ô LG! Que susto! A gente quer que tá uma coisa. É você que tá fazendo as estradas aqui no servidor? É, eu fui contratado pelo gerente do banco pra fazer algumas estradinhas lá na frente do banco. Você viu já que mudou alguma coisa? Aham, mudou pra caramba. Ficou mó bonito. É, você poderia fazer perto da minha base? Nesse papinho eu gosto, hein, Pedrux. Só que tem um problema. Ai não, velho. Não me fala isso. Então, não sei você, mas eu não curto trabalhar de graça, né? Ah não, velho. Me fala teu valor aí. Ah, Pedrux, pra fazer a rua, você quer com tijolinho, andesito, igual tá lá, né? Sim, sim. Você quer ver o tamanho da rua que é? Seria uma boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Porque vai que é pequenininha e você fala assim, ah não, vai ser baratinho, vai ser um cobre só, né? Calma lá que o recurso é muito complicado de pegar, cara. É muito difícil conseguir as coisas, sério. Não, vai tá de boa. Não é tão grande assim, ela é de boa. Ah, uma linha reta, né? Mas cadê a sua base? Então, me abastar um pouquinho mais pra frente. Vou mandando um pouquinho mais. Eu vou, meu Deus. Mas você quer uma linha reta ou você quer uma linha curvada igual tá aqui? Não sei, eu acho que linha curvada é interessante que é massa, né? Você que sabe. Você quer seguir no caminho? Não, beleza, eu consigo. Meu Deus, não acaba. Tá, você quer até a muralha ou até subir depois da escada também? Até a muralha. Depois da escada é fazenda. Então, não precisa ter esse caminho de tijolo. Meu Deus do céu. Sem Lão. Sem Lão? Mano, é muito? Sim, é muito tamanho. Eu não tava com isso. Não, LG. Pô, LG. Mas, ah, velho. Pedro, se você quiser, mano, coletar o recurso e fazer você mesmo, você vai desistir em três minutos e vai me pagar 150, pode ter certeza. Ai, tá bom, LG. Tá bom. Vou te pagar 100. Mas, ó, então você vê o melhor jeito pra fazer isso, se você vai fazer reto ou não, porque, tipo assim, é uma rua, né? Os carros tem que passar aqui. E não é interessante o carro sair curvando todo lugar. Então, às vezes, reto é legal também. É, eu vou, eu vou ver ainda, tipo, talvez eu faça a curva, só que um pouco menos letra S, igual essa aqui, vai ficar bonitinho, porque eu percebi que você gostou da curva, então eu vou tentar manter ela. É, é interessante a curva, mas também tem que ver, tipo assim, aqui a gente tá dentro da cidade ainda, então podem ser construídas outras coisas aqui também. Ah, assim, não, mas eu tô, eu tô com jurisdição pra fazer rua na cidade, então, tipo, eu posso fazer como eu quiser por aqui. Tá, beleza, então. Então eu vou te pagar. Ó, por sinal, cara, eu vi que você não tem nenhum veículo ainda, né? Eu tô vendendo carro já, não tem interesse em nada, não? Cara, na verdade, eu tenho interesse em alguma coisa, sim. Eu tô querendo abrir um empreendimento aí, e eu tô precisando de... Tô precisando de um trator. Então você quer mexer com coisa de plantação, né? Exatamente, eu tenho umas plantações ali, mas é muito difícil, a minha plantação é muito grande. Inclusive, você já chegou a ver a minha fazenda? Cadê? Ainda não fui lá não, cara. Tá, bora então, porque você está convidado a participar aqui de um passeio turístico a Pedrux Farms. Ô, louco, eu já gostei. E olha, eu tenho uma vaca pânico ali, né? É a melhor vaca que eu já fiz na minha vida, mano. Olha isso aqui. Normalmente ia ser 150. Mas, como você contratou serviço da rua, eu posso fazer por 100 lão, o que tu acha? Meu Deus do céu, velho. Tá bom, LG. 100 lão. LG. Ó, Pedrux, só tem mais notícia boa. Eu tenho um real. Eu só tenho um real. Eu acho que não é só um real, porque tem coisa que dá pra comprar com um real. O que, por exemplo? Eu comprei essa almofada que faz peido por um real na loja. Você quer ele pra hoje? Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Meu Deus do céu. Então, tchau, tchau. Tchau. Vai trabalhar. Enquanto eu espero o LG terminar o meu trator e também minhas estradas, agora pra mim fazer minha loja, eu preciso de materiais. E um dos materiais eu preciso aqui no Nether. Como eu comprei o acesso infinito no Nether, agora eu posso entrar que hora que eu quiser e catar esses materiais aqui. Quartos. Quartos eu preciso de bastante pra fazer as decorações do lado da loja. E o lado bom é que eu andei encantando as minhas ferramentas. Então, essa minha ferramenta aqui, ela cava esse buraco gigante e eu consigo encontrar mais quartos com ela, sim. Inclusive, se eu cavar mais embaixo, talvez eu consiga encontrar bastante netherita. Eu não tô precisando de netherita, até porque minhas ferramentas são melhores que netherita, mas eu acho que tem pessoas que precisam. Pera, que zumbi é aquele ali, mano? Dá uma caidinha aqui pra baixo e enfrentar ele. Tá, ele não é tão forte assim, ele é bem de boa. Bom, tem bastante minérios aqui no Nether. Nossa, que nether bagunçado, cara. Eu queria explorar todos os minérios aqui do nether pra ver se tem algum útil e interessante pra gente mexer. Mas, por enquanto, eu só preciso do quartzo mesmo. E eu poderia muito bem usar uma multiplicadora de minérios com alguém aqui. O LG multiplica alguns minérios, mas não sei se ele multiplica quartzo. Só que eu tenho uma picareta com fortuna 4, então vai dropar muito quartzo. Com esses 4, eu já consegui 8, então eu dupliquei. Eu consigo até fortuna 5. Se eu tenho fortuna 4, já tá bom até. Pera, eu tô ouvindo alguma coisa. Geralmente tem uns barulhinhos tipo dos gnomos aqui, esse mesmo. Tá, ele me vende proteção 5, saque, afiação, mais nada do que eu quero. Se ele me vendesse fortuna 5, ia ser uma bela coincidência. Eu quero bastante fortuna 5, porque daí eu consigo multiplicar muito mais esses quartzos. E com todos os quartzos que eu gatei, eu fiz uma mega torre. Quebrei todos eles e deu muito quartzo pra mim construir minha loja. Enquanto eu tava catando os quartzos, o LG já trouxe o meu trator. E ele deixou também o meu combustível aqui. Tá, tomara que eu consiga encher. Como é que enche isso aqui agora? Tá, encontrei aqui o galão de combustível, onde eu tenho que deixar ele. E pronto, tá cheio. E agora o meu trator tá ligado. Eu acho que eu posso dar uma rézinha nele aqui. E eu tenho que ver se ele vai colher pra mim ou não. Tá, aparentemente não, velho. Ué, cara, eu pensei que o meu trator colhia as coisas. Ah não, velho, eu fui enganado pelo LG. Eu paguei 200 reais pra ele. Bom, na verdade eu paguei 100 reais pelo trator. Tá, isso não vai ficar assim, velho. Eu vou ter que reclamar pra ele, porque o meu trator não tá funcionando. Mas tá, é uma máquina bem legal até. Bom, eu tenho que caçar ele o mais rápido possível, porque eu tenho que reclamar com ele. Porque eu preciso dessa colheitadeira. Que eu ainda tô abrindo a minha loja, eu tô vendo o que eu vou construir lá no canto. Mas eu preciso ter tudo já pra fazer todos os hambúrgueres que eu preciso. LG, LG. Oi, oi, oi. Eu quero reclamar com você. Eu comprei de você o trator. Acabei de comprar, vi que você entregou. Muito obrigado, inclusive. Só que ele não colhe nada. Ué, mas é um trator. Não é como uma colhetadora. Mas eu pedi uma coisa pra colhetar, e você falou assim, colheta, colheta. Então eu quero o meu dinheiro de volta. Mas achei que você ia pegar o trator e ia passar com uma enxadinha atrás. Por que eu ia fazer isso? Porque eu ia pagar 100 euros num trator, sendo que é só pra andar. Eu tenho a solução pra você. Que tal alguma coisinha que você possa aclopar... Que tal uma coisinha que você possa acoplar no seu trator e fazer esse trampo pra você? Existia isso e você não me vendeu antes? Então, então... Digamos que o seu colega, a Poo, comprou um quadriciclo. Ele queria um baú. O baú foi à parte. Porque eu ia te dar o trator completo sem cobrar essas coisas à parte. Porque eu pedi uma coisa que colhe. Tá bom, mas... Você não tem argumento, você não tem argumento. Tá, me fala quanto é o preço desse negócio aí, vai. Trezentão. Treze? Eu não acabei de mostrar pra você quanto que eu tinha. Então, Pedro, eu falei trezentão pra você pensar no seguinte, no próximo preço que eu vou dar, entendeu? Não quero trezentão. Cinquenta? Cinquenta. Bem melhor que trezentos, né? Tá, realmente, é bem melhor que trezentos. Eu acho que tá pro preço barato. Mas eu deixei bem claro que eu nunca tinha testado o trator antes. Eu tenho um real. Você consegue que eu pague você depois, depois? Faz uma notinha promissória aí pra mim, deixa na conta, vende fiado, vamos lá. Quanto custou esse cinto aí que você tá? Um ouro. Então deixa ele como refém aqui até você me pagar o baú. Caraca, velho, que pilantra. Nossa, você quer comprar um frasquinho de nuvem? Não. Tô bem. Tá bom, tá aí, ó. Frasquinho de coração. Olha, eu vou deixar ele guardar na minha mochila. Eu não vou nem usar, vai ficar na minha mochila guardado. Daí quando você trouxer o resto do meu dinheiro aqui eu derrubo, tá bom? Tá bom, então me dá o meu negócio logo. Tá, beleza. Bonito. Isso aqui colhe mesmo. Ele replanta também. Então, ó, eu não sei como usa. Ah, dá pra andar com ele assim. Tá, legal. Você pode carregar nele também. Se eu precisar comprar outra cor de bolsa, LG, você vai ver, mano. Agora eu tenho uma colheitadora, aparentemente, e espero muito que isso dê certo. Cara, a LG só tá me vendendo um produto furado, mano. Cara, enfim, eu não vou perder muito tempo com isso, eu vou ter que colher tudo na mão mesmo pra abrir a minha loja, porque ela tem que ser aberta hoje. E assim eu comecei a construir a minha loja. Eu comecei com os detalhes simples da base dela e finalizei ela, claro, com o meu toque. O hambúrguer gigante maior que o banco da cidade. E definitivamente, eu tenho uma das maiores construções aqui do servidor agora. Vale.